O grito de socorro do hospital regional veio há algumas semanas quando a direção da unidade comunicou aos prefeitos a lotação e que não teria mais condições de admitir novos pacientes. Os problemas são vários, a começar que falta espaço. É um hospital que tem limitações de área física muito grande, ele não tem por onde crescer. Porque algumas ações estão sendo discutidas para a gente tentar acomodar alguns outros leitos lá dentro, mas assim, todas as ações perpassam por tirar alguns leitos de clínica ou de cirurgia para colocar outros leitos. Então assim, é vestir um santo para desvestir o outro, ou vice-versa. De acordo com a superintendente, locais são improvisados dentro da unidade para não haver desassistência. E ele realmente está sobrecarregado, ultimamente ele tem ficado com pacientes numa área que é uma área de emergência, é uma área para receber pacientes em estado grave e estabilizá-los até que se encontre leito para ele, mas ele tem ficado com pacientes lá entubados inclusive. Além disso, existe problema com o quadro de médicos. Desde o início da pandemia, por exemplo, foram diversos chamamentos emergenciais abertos, inclusive há processo em andamento. E não é para a abertura de novos leitos não, é para a manutenção dos atuais, conforme a assessoria da rede FEMIG. Para médicos generalistas, são 20 vagas e mais 20 para especialistas. Assim, pacientes que deveriam ser atendidos em Patos de Minas, referência em saúde para 33 municípios, são enviados a outros hospitais. A gente reconhece essa situação do Hospital Regional e está tentando por outras situações, outros municípios, essa realocação. www.femig.org.br Piercógol. Marília . No. Obrigado.